Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. Torcida do Galo entra em cena e fazenda pedido para 2023. Neste sábado o Atlético Mineiro viaja para encarar a equipe do Havaí fora de casa, neste momento da série, as chances de título são mínimas e o Atlético agora luta para se classificar para libertadores de forma direta. Nos últimos dias nas redes sociais, o nome do Meia Natan, emprestado pelo Galo ao Fluminense vem sendo citado pelos torcedores atleticanos nas redes sociais. Saudades do Natano Galo Viu Galo não deveria ter deixado o Natan sair. Eu espero que o Galo não empreste meu Natan novamente. Natan pescador no Galo 2023, tem que acontecer. Galo podia trazer o Natan pescador de volta. De acordo com as informações apuradas pelos Supersportes, Natan tem contrato com o Atlético até o final da temporada de 2024. O jogador recebe um valor na casa dos R$ 400 mil mensais, que estão sendo pagos de forma integral pelo Fluminense. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.